Música Boas a todos, bem-vindo ao MyGames. Aqui nunca nos falta assunto por duas razões. Primeira, adoramos videojogos. Segunda, adoramos videojogos. E quem corre por gosto não cansa. Hoje vamos entrevistar João Martins da Mandrake acerca do videogame de live. Colocar-te a par das últimas iniciativas da nossa comunidade e também analisar os TXL. Antes de tudo, informações curtinhas e curiosidades a bolsa. São as últimas. The Ballad of the Gay Tony será talvez a última expansão para GTA IV. A haver um próximo GTA, nem será a Liberty City. Pelo menos a julgar pela ilustração do manual de instruções de GTA, Episodes from Liberty City. Há uma inscrição que diz Liberty City is over, aludindo depois a uma nova paragem que não se consegue identificar. Ficamos em suspense, pelo menos até Março. Os japoneses já andam todos loucos com baioneta, enquanto os europeus esperam e desesperam. E todo o velho continente ficou ainda mais em pulgas depois de ver a revista Famitsu atribuir a nota máxima ao jogo que só chega à Europa no primeiro trimestre de 2010. Mas se não podes esperar, a versão japonesa pode ser apresentada em inglês. Se tens PS3, aproveita. A DICE anunciou que Battlefield Bad Company 2 irá ter uma edição limitada para PC, PS3 e Xbox 360. Esta edição limitada vai conter 6 power-ups que, num contexto geral, permitirão ao jogador ter vantagem sobre os que não possuem a edição limitada do jogo. Está feita a síntese, mas temos muito mais informações para ti nas páginas de mygames.pt. Videogames Live é um concerto sobre jogos de computadores. Ou música de jogos de computador levada ao concerto. Ou aquilo que acontece quando se junta uma orquestra, bons músicos, jogos de computador e um enorme dispositivo multimédia e muitos, muitos fãs. É o que vai acontecer mais uma vez em Lisboa com o Videogames Live, o qual se espera que seja mais um sucesso. Entretanto, falámos com o João Martins, um dos principais promotores do evento e diretor da Mandrake, para saber o que podemos esperar no espetáculo deste ano. O ano passado foi um sucesso extraordinário. Foi a primeira vez que o espetáculo veio a Portugal. Nós tínhamos uma certa expectativa, enfim, nós sabemos que nos outros países o sucesso veio sempre depois da primeira apresentação. Ou seja, é um conceito novo, as pessoas não conhecem este tipo de espetáculo, exceto as pessoas que se interessam realmente pelo mundo dos videojogos. E, de facto, a primeira vez que o espetáculo visita os países é sempre uma expectativa muito grande. Como será que resulta? O certo é que resultou muitíssimo bem. Foi um enorme sucesso no campo pequeno, que nos levou a repetir o espetáculo este ano. João, no ano passado tivemos duas datas para o Videogames Live, entretanto uma acabou por ser cancelada. E houve até gente no Porto que perguntou porquê que o Videogames Live não chegou a ir ao Porto. Poderia ter acontecido mesmo este ano? Olha, nós este ano resolvemos, optámos por uma configuração ligeiramente diferente no campo pequeno. E, bom, foi como te disse há pouco, o primeiro ano é sempre uma incógnita em termos de público, porque realmente temos que fazer uma sondagem para saber realmente quanto público é que poderemos ter. Em relação a fazermos o espetáculo no Norte, eu espero que a gente venha a ter essa possibilidade. Mas, para já, parece-nos que este conceito ainda precisa de amadurecer um bocadinho, ainda precisa ser mais bem conhecido entre o público para podermos aumentar o número de cidades que o espetáculo recita. Olá, eu sou o João Nuno Martins, diretor-geral da Mandrake, e vocês estão a ver o My Games. Com as autárquicas ainda frescas na cabeça, muitos gamers devem achar que muitos dos nossos presidentes da Câmara deviam ter jogado mais SimCity. O velhinho simulador de cidade com gráficos pixelizados e som fanhoso no PC 486 foi evoluindo ao longo da história e deu origem a um género. Hoje em dia há jogos como o CityXL que representam a última geração de simuladores urbanísticos. Será que consegue bater as versões mais recentes da SimCity? Em CityXL começamos por criar o nosso avatar que representa o nosso eu visual. Vamos poder pôr-lhe roupa e cabelo ao nosso gosto, como se faz, por exemplo, nos avatares da Xbox 360. A partir daí somos líderes do município e temos de fazer dele uma metrópole. Começamos por baixo a construir pequenas zonas residenciais e industriais, enquanto tentamos manter os cidadãos contentes e evoluindo no nosso sistema económico. Possuímos uma barra com as diferentes ferramentas de construção e tudo é feito com poucos cliques sem exigir uma grande perícia dos jogadores ou estudos de impacto ambiental. Os gráficos de CityXL são bons. As cidades estão detalhadas, usando bem os efeitos de luz e de sombra. Os ciclos de dia e de noite também estão presentes, tornando a paisagem sempre diferente. À medida que vamos construindo a nossa cidade, somos acompanhados de uma música relaxante que nos entra pelo ouvir e nos mantém calmos. Talvez para manter esse clima zen, não se dê muita atenção ao barulho próprio das cidades e mesmo que a tua cidade esteja muito povoada, dificilmente ouvirás as pessoas a conversar ou os carros a passar. Outra coisa que podia estar melhor em CityXL é o facto de não haver objetivos ou desafios que façam prolongar a experiência. Talvez até devesse haver alguns desastres naturais no jogo que, apesar de não serem agradáveis, trariam aquele realismo presente em jogos, como, por exemplo, o SimCity 4. De qualquer forma, CityXL é um jogo divertido e capaz de desagarrar algumas horas. As falhas que tem são compensadas pelos bons gráficos e pela simplicidade de construção que permitiria realizar as fantasias mais loucas de muitos autarcas deste país. No geral, este é um bom jogo que te permite expandir a tua imaginação. Estás curioso? Lê mais em mygames.pt O top ótimos desta semana está sempre aqui à mão. Esta semana temos o FIFA 10 destacado em primeiro lugar. Ainda ontem mostrámos aqui o trailer de Avatar e sabemos que o cinema também preenche os sonhos de qualquer gamer. Os membros do fórum My Games, depois das jogatanas, ainda têm tempo para falar de outras coisas, como filmes ou até música. Aliás, o nosso membro, Isil Pir, pergunte a todos qual é o vosso filme favorito. O dele é o Dune e o Teu. Para participar neste tópico, vão à nossa zona de cinema. Falou-se de música? Sim, porque nem só de jogos vive o My Games. E quem não perde um único concerto não pode perder o tópico aberto pelo Tavares 3 sobre concertos. A lista vai sendo atualizada pelos utilizadores e pelo Tavares. Queres saber as grandes datas? Passa por aqui. E claro, não podemos acabar o espaço da comunidade sem antes relembrar que no nosso site My Games há grandes jogos que podem ganhar. Bastante para isso, participar nos nossos passatempos. Visite o nosso site em mygames.pt, participa e ganha. Os jogos que tu queres, todos sempre no My Games. Tchau, 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 tchau Obrigado.